E o Santos tem comando novo, nem é Maurício Barbieri, nem é BKCS, muito menos Voivoda que foi tentado até o último E sim Odair Helman, ele mesmo, ex-internacional, fluminense, estava no mundo árabe, é o novo treinador do Santos Ou está pelo menos a horas de ser anunciado como treinador Falcão já trabalhou com ele no Inter, tem essa relação já com ele Então deve ser anunciado nas próximas horas Odair Helman, novo treinador do Santos Deixe aí nos comentários o que vocês acham e nos siga para os próximos TikToks, tamo junto!